Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que todos estejam muito bem na Santa Paz de Deus Mais um vídeo aí para vocês aí que gostam de vídeos de terras à venda aqui no nosso estado de Roraima Estou falando aqui do município de Caroebe, diretamente da vila de Entre Rios Essa propriedade aqui na vicinal 14, fica 12 quilômetros aqui da vila de Entre Rios Essa propriedade tem 300 hectares, são 5 lotes aí no total, um do lado do outro Então para você que tem interesse de comprar uma terra aqui em Roraima Venha conhecer essa propriedade aqui, que é uma oportunidade para você Você vai saber do preço no final do vídeo Acompanhe aí todas as imagens, tá bom pessoal? Então tá aí ó, é uma propriedade muito linda Tem água toda cercada e toda documentada, tá bom pessoal? Para você que quer chegar aqui e já ter uma terra aí prontinha Só para você colocar seu gado e tocar seu negócio aqui Essa é uma oportunidade muito boa, tá bom? Vou deixar todas e todas essas informações na descrição do vídeo também Para vocês que têm alguma dúvida, também vou deixar o meu WhatsApp aí, tá certo? Então para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo Se inscreve no canal, deixa aquele like e aciona o sininho das notificações Para vocês não perder nada aqui pessoal Aqui no meu canal, como todos que já estão aqui conhecem Tem vídeos de terras à venda e também o nosso dia das pessoas locais aqui Então tem um pouquinho de tudo aqui no meu canal Espero que vocês gostem, para quem está chegando agora E curte tudo isso aí Então pessoal, essa propriedade aí Está avaliada em 2 milhões, tá bom? Vou deixar também na descrição do vídeo Então, curte aí bastante Você vai ver todos os detalhes Tanto nas imagens aéreas Quanto aqui nas imagens que eu fiz O vídeo aqui andando, mostrando a propriedade Então, essa propriedade aí Tem uma casa boa de material Não consegui mostrar porque a casa é bem mais afastada Da chegada ali da propriedade Então o dono não estava lá Então a gente não foi mais de longe Deu de ver a casa, tá certo? No outro, um dos lotes também tem uma outra casinha de madeira Mas ela não dá de morar Então a casa mesmo, sede É onde está a casa de material Numa outra oportunidade eu posso até estar mostrando para vocês Então é isso aí pessoal Uma área muito boa Toda cercada Tem dois curral E muito rica em água Então pessoal, um detalhe bem importante Essa propriedade não tem multa Tá bom? Então isso aí é uma coisa assim Que é de suma importância E também as cercas estão todas novas E ela tem toda, quase toda já aberta Ou seja, 50% dela está toda aberta Então espero que vocês tenham gostado Vão desculpando aí as imagens Que o sol estava muito quente A gente está no verão aqui Então o momento que eu tive o tempo de fazer Esse vídeo para vocês Então o sol ainda estava bem quente Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Compartilhe com os amigos Para que mais pessoas possam chegar Para curtir o meu trabalho Deus abençoe a todos E até a próxima 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 E até a próxima